Mas olha, eu vou agora falar dos 130 anos do Teatro 4 de Setembro. Essa é a maior casa de espetáculo do estado do Piauí. E a gente precisa valorizar o nosso teatro, porque teatro é arte, é cultura, e a gente precisa... Eu queria que Terezina tivesse mais teatros, tivesse muito mais teatro, mas a gente ainda não tem, não chegamos a essa cultura, mas a gente precisa. Então vamos valorizar o que a gente tem e o Menino Índio esteve lá para conferir. 130 anos de Teatro 4 de Setembro. Os 130 anos da maior casa de espetáculos do Piauí, o Teatro 4 de Setembro contado através de uma exposição que acontece aqui no Espaço Cultural do Terezina Shopping. As diversas manifestações artísticos, culturais, os grandes espetáculos de arte, cultura, de música, de literatura, os grandes nomes do teatro que já passaram por aquele palco. Essa exposição possui curadoria do cineasta Douglas Machado. São diversos ambientes que nos fazem viajar pelo tempo. A partir de agora, eu te convido para conhecer um pouco mais sobre a história e celebrar os 130 anos do Teatro 4 de Setembro. A exposição começa com quadros que relatam os principais espetáculos teatrais que já passaram pelo Teatro 4 de Setembro. Aqui, por exemplo, esse quadro traz a imagem da grande artista piauiense Laurenice França, cantora que fez também grande sucesso nos anos de 1970, dentre tantos outros artistas e que tem uma grande influência sobre a história do Teatro 4 de Setembro. Aqui ao lado, por exemplo, já tem um outro quadro que remete a um dos grandes espetáculos, A Viagem, do grande Assi Campelo, esse grande nome do Teatro Piauiense. E esses quadros também refletem outros espetáculos que já passaram pelo 4 de Setembro, como, por exemplo, aqui tem a segunda montagem da Revolta dos Brinquedos, que foi um trabalho de autoria de Pedro Veiga e que fez muito sucesso entre os anos de 1983 e 1984. É uma verdadeira viagem na história da arte e da cultura do Teatro 4 de Setembro, que é considerada a maior casa de espetáculos do Piauí e uma das maiores do Nordeste. Aqui, por exemplo, tem essa peça aqui que fez muito sucesso em 1980, que é o Sangue Pagão Volta, de autoria do Arthur Rimbaud, com a direção e interpretação de Paulo de Tasso. Foram três dos grandes espetáculos que já passaram pelos palcos do Teatro 4 de Setembro. É o primeiro ambiente dessa exposição, que traz também outros quadros com grandes artistas que já passaram pelo palco e a gente vai continuar nosso passeio compartilhando com todos vocês. Vem com a gente! Aqui, nesse segundo ambiente, a gente encontra os principais figurinos que fizeram a composição de um dos maiores clássicos do teatro piauiense, A Casa de Bernarda Alba. Em 2009, uma peça do grupo Arendi Teatro, com a direção de Ari Matan Martins. E olha que peças interessantes, né? São peças do grupo Arendi Teatro, que é uma reinvenção da tragédia andaluz-espanhola, contextualizada na estética de heranças, tanto ibéricas quanto do universo do Nordeste do Brasil. Numa casa de mulheres que eram encerradas ao seu próprio destino, elas convivem com a matriarca avó, que é a dona Bernarda, e as filhas, duas empregadas e um destino trágico. É interessante a riqueza dessas peças, né? Mostrando aí o poder da cultura, da arte, do teatro, através desses figurinos tão importantes, que compuseram e que fizeram parte dos maiores espetáculos que já passaram ao longo desses 130 anos pelo Teatro 4 de Setembro. Peças como o grupo Arendi Teatro. Daqui a pouco a gente vai mostrar também um dos grandes clássicos, que, na verdade, se tornou reconhecido internacionalmente, em países da Europa, por exemplo, como o grupo que fez o espetáculo Raimunda Pinto Sem Senhor, que está em um outro ambiente. E a gente vai continuar o nosso passeio compartilhando com você aqui no programa, Mariana. Carlos Drummond de Andrade, retratado neste terceiro ambiente, através da peça Caso do Vestido, que fez muito sucesso nos anos de 1940, mas que também teve uma reinvenção através do Teatro 4 de Setembro, com a direção de João Vasconcelos, atualmente o diretor do Teatro 4 de Setembro. E o Caso do Vestido retrata exatamente aquela peça ali. Olha que interessante. Essa grande produção, que é o Caso do Vestido, que nasce desse original de Carlos Drummond de Andrade, contido no livro A Rosa do Povo, de 1945. É uma narrativa dramática produzida pelo João Vasconcelos, onde a mulher se reinventa como sobrevivente para mergulhar na memória trágica da dona de casa que é ofendida com a fuga do seu marido. E o Drummond é considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa. As leituras instaladas na peça, elas reverberam tanto poesia quanto drama, e elas decantam o poeta na sua fala, na sua voz, nas vivências brasileiras. Aqui é exatamente esse espaço que retrata toda essa produção, através da poesia, da arte de Carlos Drummond de Andrade, trazendo um pouco sobre esse trabalho do teatro piauiense, sobre a coordenação de João Vasconcelos também, compõe um dos espaços dessa exposição que acontece aqui no Terezinha Shopping e segue até a próxima semana. O nosso passeio não para por aqui, não. A gente vai continuar e mostrar agora um outro ambiente que retrata um dos maiores clássicos do teatro piauiense. A peça Raimunda Pinto, sim, senhor, fez grande sucesso no teatro piauiense com sua primeira produção em 1940. A segunda produção em 1992. Sobre a direção de Arimatã Martins, o espetáculo rendeu prêmios internacionalmente em países da Europa, como Portugal, França e Itália. Aqui, por exemplo, a gente encontra algumas dessas peças que fizeram a composição desse grande espetáculo, da tetralogia Raimunda, que conta a história aí de dois amores de Lampião antes de Maria Bonita, Raimunda Pinto, sim, senhor. E é uma verdadeira saga, numa narrativa que é trágico, humorada. Essas três rolinhas, como eram conhecidas, que pegavam carona de um caminhão em Fortaleza e cortavam fronteiras até chegarem à cidade do Rio de Janeiro. A Raimunda vira dançarina de circo, manequim de passarela, é a mulher de Playboy, é uma granfina esposa de um americano e a testemunha. E é no sonho de uma transcendência, ela retorna para casa para cuidar das suas galinhas, que eram três, na verdade. A Dilfa, a Dilza e a Delfa, elas botavam ovos azuis para ela e para outros também. Esse espetáculo, ele rendeu diversos prêmios, não só na sua primeira produção, como aconteceu em 1940, mas também nas demais produções que aconteceram em 1992, dentre tantas outras, mostrando aí a importância do teatro, na verdade, fomentando o teatro do Piauí para o Brasil e para o mundo. Bom, Mariano, e assim termina o nosso passeio, contando um pouco da história dos 130 anos da maior casa de espetáculos do Piauí, que é o Teatro 4 de Setembro, os grandes clássicos da literatura, da arte, da música, os grandes nomes do teatro que já passaram por aquele palco. Essa exposição fica até o dia 2 de junho, aqui no Espaço Cultural do Teresina Shopping. Que maravilha! Como é bacana a gente mostrar a história do Teatro 4 de Setembro, esse teatro que é uma história linda, que foram as senhoras da sociedade que se juntaram e exigiram do governador da época para que Terevina tivesse um teatro e aí nasce o Teatro 4 de Setembro.